Ora portantes pessoal e bora lá ao nível 318 Já sei como é que se faz Estive mesmo ali quase faz não faz e depois não fiz Ou veio com umas bombas Não pode deixar Ora portantes vou desbloquear isto Vamos fazer uma tábua assim Total Por causa da spider Não queria arriscar muito ali com a spider 18 na spider Mais para ai Toma Ok Não tenho hipóteses Não tenho hipóteses não É ótimo Temos duas spiders ali São chatas como tudo Vou montar ali meio boquiadas Posso ter algum defeito bom Eu não queria queimar Vou lá Está bem? Não 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 amato aqui Não amato aqui Não amato aqui Deixa a ver né Não estou E aí Não vou te deixar a ver Ok pronto Agora ali Vou colocar por baixo Agora acción É isso Porque é já tudo Este último já parece Já mais Agora só falta uma tarefa Este gajo aqui Pronto Não tem um bombinho Não Boa Boa Ok Já posto 5 3 2 6 1 6 É isso Boa Ok Então vamos lá Devoquear isto. Parece que é uma coisa que eu disse, mas um coração... Espero que... Já tá. Ok, devoquear isto. Já morreu. Merda, mas para a violência. Aquela espada de baixo, morreu. Ai, vai para a polsas. Já morreu. E a outra também, bicho. Vamos desbloquear isto. Ok, agora a alavanca, só para que ela não me chatear. Agora, empurrar isto para cima. Agora, portanto, vamos abrir aqui uma. Vamos esperar que uma... Uma spiderzito apareça na tela. Ui! Fui. Ok. Vamos levantar com isto. Pau. Toma. Mais um. Este já morreu. Quer dizer que eu já posso passar-te à vontade. E agora, o que é que vou fazer? Isto é bem jogado. Isto é bem jogado. Nada fica-me ali a bloquear o coiso. As portas. Ai, chutei o Ronaldo. Não. Boa Ronaldo. Lembras-me mais uma. Um total total. Está mal? Ah. Não, é não. Mas pronto. Matei o Ronaldo. Ui. Batilha já foi. Bem, matei o Ronaldo que é o que interessa. Um total. Este também já foi. Um total. Um total. Um total. Um total. Um total. Pronto. Portanto, aqui eu já posso passar sem estresse. Não nos dá nada. Este para cima. Este para cima. E as suas colheres. Ok. Vou duplicar isto sim. Estou com 26.000 gigantes. Deve dar. Em princípio deve dar. Já estou com a capinha. Ah. Fui. Daqui. Falt. Ah. Chutei. Ah. Fui. Fui. Toma. Toma. Fui. 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 Mais um. Descontrar. Não quero. Descontrar. Resultar. Neste momento. Quiso matar. Descontrar. Ok. Portanto. Vamos desbitear isto tudo. Veio o que é que sai mais. Nada de jeito. Nada de jeito, não vou arriscar apanhar um efeito estúpido o que faz na bomba. Bora, 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 bora. Ok, então. Este aqui. Azulca. Azulca. Não aguento que minha pedia tivesse certo ali em baixo. Vamos. Ah, não sei se ele chegou a outro lado. Sim. Portanto, se eu mandar uma, duas, passo na boa. E agora tenho que mandar aqui três. Uma, duas, três. E passei. Está feito. Na teoria estava certa. E pronto, pessoal. É isso. Mais um nível concluído. Level completo. E, portanto, chegava o que é que comecei aqui nas caixinhas. 24 gols. E pronto, pessoal. É isso. Nível 318 completo. Tchau, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto